E aí, Fael, detona! Matheus e Ule E no começo, pouco vai ser muito Se não nascemos pra dar certo, vamos dar errado juntos Eu e você Um na guinle Um colchão e uma tv Nós dois trabalhando pra ter um futuro juntinho A geladeira cheia, até aluguei um barraquinho Só falta o seu sim Só falta o seu sim Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Casinha de aluguel E vamos morar numa casinha de aluguel E aí, Fael, detona! Já ia esquecendo a vinheta, hein! Matheus e Ule De novo e novamente Casinha de aluguel É sucesso É sucesso Teu mano, DJ Nós dois trabalhando pra ter um futuro juntinho A geladeira cheia, até aluguei um barraquinho Só falta o seu sim Só falta o seu sim Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Casinha de aluguel E vamos morar numa casinha de aluguel Será que depois dessa música Ela aceita morar comigo na casinha de aluguel Só no começo e depois a gente constrói a nossa própria Sama, bebê! E aí, Fael, detona! Já ia esquecendo a vinheta, hein! Vagabundo!